Uma atitude, uma vida. Alguém pode estar precisando de vida. E foi no sentido desse slogan da campanha do Emomar que a Eva fez uma parada na unidade móvel para contribuir com a doação de sangue. Uma necessidade que ela conhece de perto. Se fizesse mais vezes, mais campanha, eu acho que seria bem melhor para mobilizar mais a população. A unidade móvel do Emomar vai ficar no pátio do Hospital Tarquínio Lopes Filho até a próxima sexta-feira. O Hospital Tarquínio Lopes, ele consome bastante sangue. Então nós estamos aqui para fazer essa coleta de sangue, para melhorar o estoque de sangue do hospital. Essa é a segunda campanha realizada pelo Emomar. Além do Hospital Geral, serão beneficiados também o Hospital São Luís na cidade operária e municípios do interior do estado. Fique atento à agenda da unidade móvel do Emomar. No sábado, na Igreja Nossa Senhora Rainha da Paz, na Coab. Dia 22 de outubro, no Hospital São Luís, na cidade operária. Dias 24 e 25, no município de Pinheiro. Dia 26, na Escola Adventista da Coab. E nos dias 30 e 31 de outubro, no município de Santa Luzia do Paruá. Para quem ainda tem aquele medo de doar sangue, Otávio deixa um recado importante. A pessoa não deve se preocupar, não. Se preocupar em ajudar uma vida que está precisando, né? Porque é muito importante. É um sangue que vai salvar não só uma vida, mas várias.